Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Olá, bem-vindo ao mundo de Geekmon. Eu sou Edu Reis e você está no canal 3DUS. No vídeo de hoje eu vou falar desse joguinho aqui que eu gostei demais, que é o Geekmon. Geekmon Capture. Geekmon Capture não foi lançado ainda, mas está muito, muito próximo. Ele é um jogo nacional feito pelo Arthur e pela Karina, que são um casal show de bola, que vai ser lançado no Catarse agora no dia 7 de março. Em Geekmon Capture você é um treinador que está capturando novos monstrinhos bem na pegada de Pokémon. É, vou falar mesmo, falo mesmo. Só que diferente de Pokébolas você vai usar os Geekcubus. Sim, você vai ter uma mecânica de destreza nesse jogo. Você vai atirar uma rima, arremessar os seus cubinhos e tentar controlar ali, né, tentar ter a maioria dos seus cubos, as cartinhas dos Geekmon. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o seu Geekmon inicial. No meu caso, meu parceiro aqui é o Rockbull, que foi quem me deu mais sorte nas partidas até agora, então eu consegui me identificar com ele. Ele não lembra alguém? Cada Geekmon pode ser de um, dois ou três estágios de evolução. E aí você pode ver aqui em cima onde é que vai estar, né, qual que é a linha evolutiva dele, quais são os outros Geekmons que são capturáveis que você pode acrescentar, né, no conjunto dele. E por que que eu falo conjunto? Geekmon Capture usa a mecânica de colecionar componentes, fazer uma coleção, certo? E aí, bem no estilo de completar a Geekdex, a gente quer completar as linhas evolutivas dos nossos Geekmon. Aqui, por exemplo, o Rockbull vale quatro pontinhos sozinho. Tá aí, ó, se você não é muito bom com destreza, você nunca vai zerar a pontuação desse jogo. Ufa! Mas se você tiver uma cartinha da evolução dele, da linha evolutiva, pode ser a segundo estágio, pode ser o terceiro estágio, tanto faz. Se você tiver duas cartinhas da linha evolutiva dele, ele já vai valer sete pontos. E se você tiver toda a linha evolutiva dele, ele vai valer cada carta dez pontos. Isso vai funcionar com todos os conjuntos. Mas uma coisa muito importante que acontece somente com o nosso Geekmon inicial é a questão dos coraçõezinhos. O que são esses coraçõezinhos? Você pode ver que o nosso Geekmon inicial tem um coraçãozinho aqui no canto, só para lembrar que ele é o nosso parceiro, nosso primeiro amigo. Se tiver completado toda a linha evolutiva dele, você vai fazer uma coisa que eu achei muito bacana a implementação nesse jogo. Ele vai virar um Geekmon radiante, luminoso. Ele vai ter não só uma cor alternativa, mas ele também vai ter esses detalhes de brilhinho, um fundo diferente para se destacar dos outros pontos e ele vai valer três pontinhos a mais. Quando você capturar esse carinha aqui, o Milemon, no final do jogo, tá vendo que aqui ele não tem linha evolutiva, ele tem um ponto de interrogação aqui na linha evolutiva dele. Quando você captura ele, ele vale como qualquer Geekmon. Então ele é tipo um dito lá do Pokémon, certo? Ele pode se transformar em qualquer um, né? Faz ali um bonequinho de borracha, enfim. Então se você colocar ele ali, tá faltando um Geekmon num conjunto, numa evolução que você tem lá no final do jogo, você pode colocar ele no lugar. E aí ele vai valer, né? A pontuação conforme a quantidade que tá valendo lá no trio, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, do meu inicial. Digamos que eu tenha conseguido essas duas cartas no meu inicial. Cada um valeria sete pontinhos, porque eu teria duas cartas. No que eu coloco aqui o Milemon pra completar esse conjunto, eu vou ter três cartas. E aí, cada uma vai valer dez. Mas, como eu tô completando com o Milemon e não é o conjunto completo, né? Eu não vou fazer isso aqui de virar todas elas pro lado brilhante, tá? Pro lado luminoso. Eu vou deixar elas assim como tá mesmo. Então cada uma vai valer dez, aqui já vai me garantir trinta pontos. Pra quem tava ganhando só quatorze, né? Com duas cartas, ganhar dezesseis pontos a mais é uma bela jogada. No decorrer da partida, pode ser que apareçam algumas cartinhas como essa aqui. Na verdade, elas não vão quer dizer muita coisa. Elas não vão servir pra muita coisa. Porque, na real, você vai descartar ela. Não tem muita informação, só tem uns brilhinhos, né? Você vai descartar ela e o próximo Geekmon que aparecer na pilha que você colocaria ali na mesa, ele vai ser virado pro lado luminoso. São apenas duas cartinhas que aparecem durante todo o jogo. Então os Geekmons luminosos são realmente um tanto quanto raros. Bom, como eu já falei, esse é um jogo de destreza, onde a gente vai arremessar os nossos Geek Cubos. Mas como é que funciona isso propriamente dito? A gente vai ter esse tile aqui, que ele é mais ou menos da mesma espessura das cartas. Então não vai ficar nenhum degrau pra atrapalhar o nosso arremesso de cubos. E em cada lado desse tile a gente vai colocar uma cartinha de Geekmon, certo? Geekmon selvagem, não o nosso, né? Cada rodada a gente vai preencher essa volta desse terreno, dessa rota, né? Com seis Geekmons. E aí cada um de nós vai escolher o nosso Geekmon ativo e colocar junto de uma dessas cartinhas desses Geekmons selvagens. Pra você preparar então a rodada, você vai colocar essa peça aqui no centro da mesa, bem no centro ao alcance de todo mundo. E aí a gente vai pegar as nossas cartinhas dos Geekmons selvagem e começando aqui pelo cristalzinho roxo, que fica bem na frente do jogador inicial da rodada. Ou seja, isso aqui vai estar toda hora girando quando for mudando o jogador inicial. A gente vai preencher com as cartinhas. Então não vai ser conforme a gente quer. Essa ordem é específica pra não dizer que alguém tá roubando ou tá colocando exatamente onde ela preferia. Então a gente vai simplesmente preenchendo aqui na volta. Lembrando que quando aparecer essa cartinha aqui a gente descarta ela e o próximo Geekmon vai ser brilhante, vai ser luminoso, certo? E a gente vai colocando aqui, ok? A partir desse momento a gente vai pegar os Geekmon iniciais da gente, né? O nosso ativo, que a gente pode acabar escolhendo outro que a gente tenha capturado, né? A gente vai escolher o nosso ativo e vai colocar na cartinha da nossa frente. Então os jogadores vão colocar na volta aqui, conforme o número de jogadores vai ter uma ordem, uma configuração específica. Em três jogadores, por exemplo, eles vão ficar intercalados, né? Em três cartinhas. Em quatro jogadores vão ficar dois de cada lado. Em dois vão ficar um oposto do outro. Enfim, o primeiro jogador, obviamente, aqui, nesse aqui do cristalzinho roxo. E assim sucessivamente. Cada jogador vai ter seis dos seus Geekcubos, né? Então são os seus cubinhos da sua cor, independente da cor do seu inicial. Não tem problema não. Você vai arremessar o seu Geekcubo, mas com uma condição. Ele tem que, antes de bater em qualquer coisa na mesa, tem que bater no seu Geekmon inicial. Então ele tem que cair no seu Geekmon inicial e ir até onde você quer, ou pelo menos você tenta ir até onde você quer. A ideia é que todos os jogadores joguem todos os seus Geekcubos alternadamente, uma vez para cada um. E quando ninguém mais tiver Geekcubos na mão, encerra a rodada. E a gente vai ver quem tem a maioria de cubos nas cartinhas dos Geekmon selvagem. Então quem tiver a maioria vai ter capturado aquele Geekmon. Só que a gente tem algumas considerações. Não é assim tão simples, não. Então, cada um de nós também tem os nossos Hipercubos, né? Que são esses cubinhos translúcidos. Cada Hipercubo vale como dois cubos normais para ver quem tem a maioria nas cartas. Ah, tá vendo o negócio? Cara, você não sabe como é frustrante quando você arremessa o seu Hipercubo e ele cai fora de uma carta. Lá, longe, longe. Às vezes até cai da mesa. Ai, que tão frustrante. Mas essa dinâmica, essa incerteza se você vai conseguir acertar ou não, né? E tentando melhorar e treinando para ser o melhor arremessador de Geekcubos é que deixa o jogo mais caótico e divertido. Afinal, não adianta simplesmente você mirar no Geekmon que você quer. Outras pessoas também vão estar mirando nele. E você tem que acertar aquele Geekmon. Outra consideração muito importante é o seguinte. E caso de empate? Caso de empate, né? De pontuações ali dos Geekcubos dentro da mesma cartinha, você vai se atentar à fraqueza do Geekmon que você tá tentando capturar. Cada Geekmon vai ter aqui os seus tipos que são a sua força, vamos dizer assim, né? O tipo daquele Geekmon. E aqui embaixo a fraqueza dele. Desempatados nessa cartinha aqui. Tiver o tipo, né? No seu Geekmon ativo desse aqui. Ele tem vantagem. E aí ele que ganha o desempate. Então, se o meu Geekmon que eu escolhi, que não necessariamente precisa ser o meu inicial, conforme as rodadas vão acontecendo, você pode escolher outros Geekmons para serem os seus Geekmons ativos. Você pode escolher qualquer Geekmon ativo. E se você tiver essa vantagem aqui, você ganha desempates. Em caso de empate que ninguém tenha batido na vantagem, ou que ambos os jogadores tenham batido na vantagem, vence aquele que tá mais no centro da carta. E se você olhar com calma aqui, você vai ver que tem uma bordinha tracejada circular aqui na cartinha. Que o centro dá bem aqui assim, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, mas depois a gente faz um desenho aí. Aquele que tiver o cubo mais próximo do centro, em caso de todos os empates, vence o último desempate. E ele é quem conseguiu capturar esse Geekmon. Quando parte do seu cubo tá encostando nesse ícone de crítico, você captura aquele Geekmon imediatamente, removendo quaisquer cubos sobre ele e pegando a carta pra você. Mas não deve reposicionar o seu Geekmon ativo. Aquele espaço ele fica vazio mesmo. Dependendo da quantidade de jogadores, a partida vai ter uma quantidade de cartas que vai definir o número de rodadas. Quando acabar a pilha de Geekmons que você separou pro começo da partida, acabou a partida e a gente vai fazer a contagem dos pontos. Mas como é que funciona essa separação? Cada Geekmon também tem uma bolinha aqui bem pequenininha com uma cor específica. Os Geekmons são separados por grupos e aí você vai pegar o grupo, vai escolher por cada jogador uma cor de grupo, certo? E aí com esses grupos, baseado nos grupos que você escolheu, você vai montar o baralho do jogo. Então todos os capturáveis vão ser os que vão estar dentro daquele grupo. Então uma partida com dois jogadores a gente vai usar dois grupos. Uma partida com quatro jogadores a gente vai jogar quatro grupos. Isso faz com que o jogo fique equilibrado no sentido de, dependendo do número de jogadores, a gente vai ter mais rodadas ou menos rodadas. E assim, não importa em quantos jogadores você esteja jogando, cada jogador vai ser o jogador inicial duas vezes na partida. Ou seja, a gente vai ter o número de jogadores vezes dois é igual ao número de rodadas. Deu pra entender, né? Então, se você for jogar com seis jogadores, vão ser um total de doze rodadas. Se você for jogar com apenas dois jogadores, vão ser só quatro rodadas. O que faz o tempo de jogo ser bastante variável, certo? Por mais que o jogo seja super rapidinho, a quantidade de jogadores pode variar bem nesse sentido, certo? Então, acho que mais ou menos deu pra pegar como é que funciona essa questão do setup, né? Se você quiser misturar os grupos, o manual diz que você pode. Contanto que você ser atente ao seguinte, o manual não falou especificamente isso, mas quando você vai montar o grupo, você vai pegar ali as cores, né? Eu já falei, mas você pode misturar eles. Contanto que pra cada jogador tenha dez Gikimons selvagens e as duas cartas de evolução do seu Gikimon inicial. Ou seja, cada jogador vai adicionar doze cartas para o baralho de Gikimons selvagens, certo? Então, as nossas evoluções também podem ser capturáveis pra nós, inclusive, porque a gente quer fazer o conjunto da nossa linha evolutiva, mas os outros jogadores também podem capturar pra não deixar a gente pontuar tanto. Afinal, se eu pegar dois aqui, cada um vai valer sete. Mas se eu pegar o terceiro, cada um vale dez, o que é muita coisa, certo? Fora que, sim, o meu inicial ainda pode virar todos eles luminosos e deixar muito mais pontos ainda. Bom, Gikimon Capture é um jogo que eu já tenho visto há algum tempo, que eu já estou acompanhando há algum tempo. E há muito tempo eu tenho trocado ideias com o Arthur, que é o autor do jogo. Arthur, autor. O Arthur, que é o autor do jogo lá no Ates, dando sugestões, dando ideias, trocando ideias, né? Porque muita gente às vezes me pergunta, Edu, esse aí é o teu jogo que é tipo Pokémon? E eu digo, não! O meu jogo é outro que é focado na aventura. O jogo do Gikimon do Arthur, ele é focado na captura e completar a sua coleção de Gikimons, certo? Mas a gente não vai falar do meu jogo hoje, esse é assunto para outro vídeo. Gikimon, então, é um jogo que busca esse tema nostálgico com criaturas carismáticas, fofinhas, e consegue trazer, extrair de mim uma coisa que remete muito à infância e algo que é uma paixão minha desde muito cedo. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, eu não vou falar do meu jogo aqui, da ideia de falar de Gikimon, mas uma coisa muito legal que eu preciso falar para vocês é que eu e o Arthur planejamos um crossover de Gikimon e Zenkai. A gente vai ter dois Gikmons que vão ir para o universo de Zenkai e dois Zenkais que vão ir para o universo de Gikimon. E se não bastasse isso, eu vou dar esse spoiler para vocês que ficaram até aqui nesse vídeo, vou botar aqui na tela o nosso Zenkai que vai estar no universo de Gikimon, que é uma meta estendida, então vamos torcer para que ele seja financiado também. É o Tortiga e o Tor-Terror. São dois Gikmons aí do tipo, ele vive na água, nos oceanos, é do tipo Crepuscular. Em contrapartida, um dos Gikmons que vai estar lá no meu universo é o Swabu e o Wet's Snow, que são dois Gikmons que já estão no jogo base, que lá na minha DEX vão ter os mesmos números. Então você vai conseguir ver os dois aí em ambos os universos, tá? A gente tem muita coisa planejada para esse jogo, muita coisa planejada para ambos os jogos, e muita parceria aí para a gente fazer também. Então se você curtiu essa ideia de capturar monstrinhos e de se aventurar numa região, continua ligado aí que a gente vai ter muito ainda conteúdo sobre esse tipo de jogo. Se você curtiu a ideia do Gikimon, ele vai estar no Catarse agora no dia 7 de março, tá? E eu já não posso dar spoilers aqui, mas o Arthur já me garantiu que assim ó, posso falar com toda certeza que o valor está bem abaixo do valor dos jogos nacionais, dos jogos do mercado hoje, certo? Então não tem motivo para você não pegar essa caixinha aqui do Gikimon. E digo mais, mais! Nessa campanha também vai ter uma expansão exclusiva que você pode estar adquirindo, que é também super baratinho. Então o jogo mais a expansão vai saindo num valor que é muito tipo Black Friday, né? Então... E para completar o nosso vídeo de hoje, eu queria te convidar para assistir uma live que a gente vai fazer capturando o Gikimon na terça-feira pré-campanha, dia 6 de março. Então, terça-feira lá pelas 7, 7 e meia da noite, não defini isso ainda, a gente vai estar aqui com alguns amigos capturando os Gikmons e fazendo nossa equipe vencedora, nossa equipe de muitos pontos de vitória, completando nossos conjuntos, nossas linhas evolutivas, né? Completando a nossa Gikdex. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por terem assistido até aqui, já deixa o seu like aqui embaixo, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo. Nós somos três caras que têm o mesmo nome, mas também temos em comum a paixão pelos jogos de tabuleiro. E a gente traz em cada vídeo essa paixão para compartilhar com vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê na próxima terça na nossa live, né? E se você está vendo esse vídeo agora, se você está vendo esse vídeo no futuro, já está lá no canal que você vai achar Capturando o Gikmons ao vivo, certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau!